Blue Space Vamos de novo, meu amor? A sensualidade, a beleza, a riqueza, o poder de Silvete Loutila A gente vai ficar com a música Tem que ser esse tipo de música? Eu sou viajada, desculpe você Se você não atravessou o oceano, eu não posso fazer nada por você Eu vou entrar novamente Isso não é bem, isso é uma palha de aço lá só agora Entendeu? Então quem acha que eu devo entrar Com outro ritmo, aplaude agora Então eu vou voltar no camarim Quero pedir desculpa que tá nesse vestido Coisa fina, coisa chique Mas eu vou entrar Vitor é quem? Que é o dono da bote? Vitor, boa noite Boa noite Eu vou entrar novamente, não quero Já fiz a... Isso não é quadrinha, né? Entendeu? Já fiz minha palmação Não é porque você me para os oito mil por noite Ah, desculpa, fala meu senhor Ah, não tem um close? Eu mudei! Então você pode pedir pro DJ Preparar uma outra música Chorou um pouco nervosa E gostaria que você não dirigisse uma palavra comigo Não posso chamar um bocadão Oi? Qual o bocadão? Onde é assim que eu posso? Não, minha amor, eu posso ser um pouco mais grossa Porque se o público é prontinho Eu vou em cima da sua cara Boa! 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 Se você for nobre, vem aqui Devo dar resposta sim ou não? Sim! É vocês, prefiro ficar com o emprego Vamos ouvir da outra música, hein? Ai, você ligou no cu Ai, eu não sei Boa! 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 Viva! 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 Proponita! Viva! Anecronia! Viva! Tira a roupa! Viva! 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 Lila! Sim! Cette Dave 필retion! Tem mais. Tem mais. Olha, Vitor, eu estou com meu parente. Eu gostaria que ninguém... Você tá demais. Que ninguém linda pra você, Vitor. Eu sou de cima. Oi? Você tá lindíssima. Fala, Vitor, é como sou. Exato. Sabe quanto nesse vestido no barra do amor? Tá vinte e cinco. Duze reais. Olha, Vitor, eu vou trazer uma menina que tem um recado pra dar pra vocês. É modelo, manequim... Puta! É modelo, manequim e... Puta! Tá, vamos falar assim da mente. Vamos aplaudir Taya Mominha! Você tá vendo que está aqui marca a beira da muceta dela, né? Tudo que ela vai falar muito bem. Ponto, vê se alguém não entender. A gente faz tradução simultânea. A gente faz tradução simultânea. Hello, people! Ela disse que tá adorando aqui. É like one mile. Então, ela falou que bora no bairro norte de São Paulo. Põe, tá gostando daqui? Não. Tá boate? Cachê? Aumentou? Olha lá. Roda o pião? É. 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 Não era de raiz? Vamos ver. Quem acha que ela deve mostrar a raiz do cabelo. Aplaudem agora. Mentira! Óbio! Aplaudem! 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 Lá no piso de baixo tem o que? Tem a minha barraga, a unha do beijo? Não. Ai que bom. É uma barraga onde eu fiz coisinha aqui em Sírio, que na Virgínia das 317 que eu vesti. Pra vestir mesmo? Pra vestir. Você foi na segunda-feira, você tem um novo emprego, bom salário, você compõe no pausão. Ela, o que que tem na sua barraca pra beliscar? Você, que é pra comer? Ah, tem cuscuz, que é muito louca, pipoca, né então? Ah, eu já vou bicho a puta. Ah, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Não, vai lá gente, por lá embaixo quem quiser tirar foto comigo com R$600 pra tirar uma foto, Não, não tem mais nada. 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 Olha menino, três fechos. Aplausos da Bambina! Meu livro mostra com alegria. Alegria! Quando o livro é bom. Qual forma? Mas ele fideiquer por exemplo essa pessoa. Furio aqui, bate por dentro. Aplausos, gente! Dá uma olризminha! Ah, por favor. Vamos lá chegou aquele momento de prêmios. Aquele momento, deixa eu ver, tem um boi. Feliz? Ah tem meus aniversariados primeiro. Cristiano, cadê? Aplausos, gente! Cristiano! rapidinho Cristiano, vem cá que tem brinde Renata vem cá Renata, passa por aqui rapidinho aqui ó, segue o Cristiano Rogério vem, solta ali, passa ali rapidinho filhinho da puta Michel vem, aplaude gente pros aniversários rapidinho ó acho que a macuã já chupou ai, tudo bem vamos pegar o macuã, o torpete fez um vaporeta, né tudo bem, você é o Michel, travesti, né travesti, travesti vem pra cá gente, tá na minha bolsa você é Rogério Rogério, Rogério uuuuuh você é o que não é, uma bichoda e você, meu amor Renata Renata, quem te marqueu pra hoje pra você aniversário? para com isso para com quem não faça isso e você a voz forte, né você é quem não ativo não, né Michel, você é pra onde? gente, pra quem não conhece, eles falam mora em Interlagos isso é um truque chega em Interlagos eles tem mora em paparileiros entendeu? é um truque não chega em você, meu amor não, pode pro mundo da compra aí, não mas eu da compra você, não, Jack e tá quieto para de preconceito, gente não, tem o preconceito, morre de clima, não e você, molhinho, gostoso mentira, vem cá tudo isso é seu? tudo isso é seu? pão pequeno do caramba não, meu sabe aquele topo que o cu faz e você, não, Jack tá quieto olha, eu abriu uma, trouxe os dois e você? olha a diferença mora onde? e na perna e você vira na ilha só é uma diferença você trabalha com o que? dentista dentista tem como a gente fazer uma promoção e você, molhinho mentira mentira com a praça e você? cai olha ela quer o que? um papo e você, não o patinete no carrinho fundo o que você faz? ela se boa você se boa e cada vez ela chega no meu trabalho você dá mais patinete, não e você? você tá casado? sou o que? sou ele você? casado mentira ele tá aqui não, seu marido ah, mentira quero saber quem tá comendo vem cá, marido vem cá, mulher ah, que delícia quem acha que é nego fazer de esporte é um casamento aplaude menina, ó não é uma foto de pepê e neném que delícia tudo bem, não pode passar já qualquer coisa pior qual é o seu nome? vem mais pra frente dessa energia ai onde? ai mundo que delícia ai você não tá vendo? copagem, né? e... você trabalha com o que? projetos eu tô com projetos no meio do meu cu ai, eu tô tão balançada, né? e a primeira vez você veio na morte de quem? a primeira vez uuuuuh e eu semana passada eu vi uma pessoa de chanel, de bar é copagem, né? importante é vir mas só um dia que eu tô dizendo é chupetina mas obrigada para... ó que foi o feminino é mulher é mulher é o que? ah, gente, menino não as facenturas para a gente já me entrega é? é mesmo tipo obrigada, minha amor pela presença tem bolsa? e... ah, eu chamei a gente vai pra uma música que nós temos um prêmio e a gente já imagina quem vai perder goia do bem goia do bem vizinho 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 Já vamos classificar alguém. Só você aqui pra mim, pegou a área brônca. Você viu que a energia não tá boa? Deixa a pele em mão. Seu bicho! É uma coisa que eu disse. Já despediu. Nossa, deixa eu apertar tudo no lugar. Vixe, quem é você? Quem acha que eu quero entrar nesse EATROD agora? Vai não botar... Mas... Você para, moreno. Ó... Não quero entrar de antigo, né? Né? Mas aí vem a lenta... Não, não, não. Vou ir pra cá, não. Olha, bem branco, né? Mas vai pra ele lançando que nem o Mário que vem na roda. Vamos lá sair, Anji. Vocês já ouviram falar na palavra ritmo? Vamos tentar de novo? Deixa eu parar, né? Não vai sair nada mesmo. Vitor, vamos... Oi. Posso dar uma água pra um deles? Pode dar um drink pra cada um. Eu falei que eu vou dar só uma água pra um só. Se você dá água, eu dou um drink. Vitor, você tá me tirando? Não. Aqui quem? Ai, não, só perguntar que ele manda. Mas deixa pra lá, todos vão ganhar. Oi. Eu sou a Enzinha aqui no Bar da Bista. Você quer tomar o quê? Uma água. É o pidente. Oi, Silvio. Você já viu o preço que você fez, sabe? A bicha tá acostumada a tomar tua ainda em casa. E você? Uma Coca-Cola, né? Oi? É lindo. A bicha não tem nem quem pra dar e quer tomar uma caipirinha. Eu sou pasta. E você, Baruza? Quer cada um? Fala, você quer tomar o quê? Acabou. Acabou. E agora, eu queria um aplauso pra todos esses aniversariados. Obrigada, viu? E o Vitor, você sabia se a minha nova pessoa está bem ou não vendo? Quem? Não, eu acho que não. Ah, você não sabe dizer? Ah, queria agradecer a presença do meu amigo. Mas depois... Eu não quero dizer que não. Ah, é? Obrigada, Vitor. Você tá aí? Ele não tá. Oi? Não tá. Já falei obrigado. E o Vitor, o Domínio! Oi, Silvio! O Domínio! Só um minutinho, uma só, fala por vez. O Domínio! Vou tomar pros seus cunhos. Porque, galera, vocês já eram fortalecidos. Tá bom? Pode ir no bar dar um beijo. Você pode ir no bar tomar um drink, tá bom? Com a sua cerveja. Você não quer tomar mesmo uma companhia? Vixe, uma caipirinha pode bater. Não deixa o seu mara. Oi? E aí? Punheta! Tá acostumada agora até xereca, né? Parabéns, viu? A todos vocês, antes de ir no arroi, meu amor. Não entende, minha irmã. Se é um aniversário? Eu cu. A bicha aniversária. Vem cá, vem na vida. Vamos aplaudir minha miau da via, gente! Gente, eu não vou colocar no lado da barraca da Tara, mas vou colocar no meu livro, ali embaixo, que é muito que vocês adquirissem. Não tô pedindo, tô implorando, tá bom? É só falar, Silvete, a gente aceita tiro de bala de refeição. Tá bom, Vitor? Só pra terminar? Não, Silvete. Oi, meu amor. Só porque, eu queria, aqui, a gente tá comemorando hoje o aniversário do Breno Barreto, que eu vou pedir uma salva de bala. Aplausos, Júlio Júlio Júlio, Breno Barreto! Aplausos, Júlio Júlio Júlio, Breno Barreto! Aplausos, gente! A Chitara, Chitara, minha beleza, tá te incomodando? Só um pouquinho, que a mesa já é nada. A senhora falou isso aqui pra mim. Quem acha que antes de sair do top, eu devo dar a Chitara, aplausos agora! Paz, minha amiga do Rio, obrigada, viu? Se menino, depois eu vou gravar ali pra gente gritar. Chitara, primeira vez na Bruna, é? Primeira vez. Espere que você goste, se eu, se tá, na câmera, não. Calma, não, se maquiagem. Essa coisa assim, bonita. É beleza, é fundamental. Olha pra gente, a hora. Depois dessa. Olha, eu não sei. Luiz, você tá aí e só faz assim? Mentira, tá mesmo? Gente, Luiz Miranda, aplausos, gente! Eu vou te dar um beijo que eu não tava te enxergando. Vem cá, Luiz Miranda, pode aplaudir, gente, se você tá formando, vem aqui pra beijo, quem consegue. Aqui, ó. Ah, mentira. Quem é Thaís Araújo no show do Ubi? Esse aplauso, gente! Ai, me perdoe, eu não tinha te enxergado. É, ó, tá todo mundo lá, tá escuro, viado. Tá escuro, preto, todo mundo aí, ó. Aqui mesmo, esse aplauso! Eu quero falar uma coisa muito séria e muito importante. Quem não deu com hoje, que dê. Porque se consumar o legal, ninguém o mais vai dar. Aplausos! 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 Luiz, você tem como me pensar 10 reais? Ai, me perdoe. Te dar nada a volta, esses meninos. Um beijo, aplaude, não só pela beleza, mas pela forte, se o verso não tira. Pai, por exemplo, vai falar um Luiz, vem no camarinho também. Te dar nada a volta. Aplausos!